Oi amiguinho Kimbamu, ai seja bem-vindo ao live stream do Hitalk, muito obrigado pela sua contribuição, agradecemos a sua donation, gostei muito da sua rsci, tá bom? Muito obrigado, seja bem-vindo, volte sempre. Qual o nome dele? Kimba Mutante, Kimba Mutante, você é um fofo, ai que fofinho, gente. Agradecemos a sua contribuição. Olha, ele trouxe até um cartucho de 50 balas. Ah, não precisava aqui, meu irmão. De verdade, amigo. Olha, você é um... Tá no coração, hein, como? Agradecemos muito a sua contribuição de Black Friday. Pra cima de mim? 2 2 3 3 3 3 3 3 4 4 4 I see! Mais um. Pega! Cujai granata! Um pra trás. Cujai! 4 5 5 5 5 5 5 7 9 10 10 11 11 12 11 11 11 12 11 12 11 15 sid Acabou o cartucho, acabou a munição, por isso que eu corri Tá vindo aqui, tá vindo aqui? Meu Deus, play Está fechado, né? Maravilha Lanterna, mano, pra lá e pra cá Ó Esqueve, não pode ser problema Olha, ele tirou pela porta, tá vendo? Aquela hora Eu acho que eles vieram aqui Tacaram o granado, o granado explodiu ali, ó Deram o tiro na porta E voltaram E voltaram, tá ligado? E subiram por aqui, por onde eu desci Pelo tiro, eles estão lá Sabe aonde? Lá no hangar Onde eu abri a porta Onde eu abri a extração Será que esse aqui é aquele esqueve? Daquela hora Pode ser também Aquele esqueve que eu não matei O Uuuuuh Ah, dá pauza vluxo Tchau, tchau. Tchau, gente, não se imaginou. O que é isso? Eles vão sair fora agora. Vai ter 10 minutos e eles vão começar a correr para lotear. Mano, tem que ter sangue frio para jogar esse jogo, não adianta. Você tem sangue frio, você tem que ter sangue frio. Não, mas eu estou escutando onde está o tiro aqui. Ah, mas tem que ter sangue frio, mano. Tem que saber onde você está, onde o cara pode te atirar, tipo de coisa. Os caras estão por aqui ainda. Pior que eu acho que é os players, mano. Estão fechando porta. Mas eu realmente acho que eles estão em cima. Tem um aqui. Caralho, estou escutando o bolinho. Não sei se ele está em cima ou se ele está embaixo. Não descobri, Predo. Pior que o Vitor estava aí e ele não recebeu o AD. Vou pegar uma coisa momentânea aqui só para ver qual é. Muito estranho, Pedro. Por que você está recebendo os adeus e os seus amigos não estão? O cara atirou na hora que eu tomei o pentilha. Para camuflar meu som, tá ligado? Eles estão em cima. Porque o Skav que eles mataram por último está em cima no andar de cima. Eu vou ter que esperar um pouco. Porque tem muito Skav que eu matei aqui embaixo, mano. Eu vou lutar esses Skav e vou correr, tá ligado? A extração está aberta. Vai ter 5 minutos e eles vão começar a correr para a extração. É player, é player. Às vezes eles esqueceram de desligar a lanterna. Às vezes eles estão jogando aquela lanterna acesa mesmo, tá ligado? Mas eu escutei um barulho que veio de baixo, mano. Um passo que veio de baixo. E o cara pode vir dessa porta. Então é, Andrew. Então eu vou correr para pegar a mochila. Eu vou lutear o que está aqui. Aí eu vou subir lá na... Porque aqui, ó. Se eu subir aqui e for para a direita, naquela direção que eu matei aqueles Skavs. Lá no final tem uma escada que eu vou sair geral... Lá naquela cozinha que eu estava luteando, entendeu? Aí eu vou pegar o lute aqui. Vou subir na cozinha. Vou pegar o que tiver lá que tem de bom. Vou selecionar o que tem de útil e não. Jogo fora. Pego o que tem. E vou embora. Porque a extração também já é dali. Eu vou precisar pelo menos uns 2 minutos para fazer isso. Como a gente está em 6, eu acho que os caras vão começar a ir embora agora. Dá para voltar a pegar a mochila. Dá, dá, dá. A gente vai pegar aquela mochila. Relaxa. A mochila está na visão. Aqui a gente vai ter que ser no sangue frio, como vocês falaram, mano. Eu acredito que eles já vão começar a andar para a extração agora. Não, vamos jogar o fino, Leonardo, sempre. O que é isso? Confia. Eles estão nesse andar. Ou eles estão nesse ou eles estão em cima de mim? Eu acho que eles estão em cima. É um barulho de madeira. Madeira em cima. São dois. Eles vão para a extração. Eles estão indo para a extração do outro lado. Segura as pregas, Koda. A mochila que a gente vai pegar está lá em cima. Olha, esse aqui estava de P90, mano. Esse aqui está aqui. Ela está aqui vendo que não tento. Não tento. Não pyro na parte da dirigida. Ah, zero água. Tem um suco ali. Tem um suco ali. Tem um suco ali. Tem um suco ali. Não vai para pesquisar isso aqui não. 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 Não vai para pesquisar isso aqui. Vamos para economizar espaço. Minuto e vinte. Vai ter que correr. Play é morto aqui. Não vai para pesquisar isso aqui. Nossa, eu matei. Eu ia correr. O cara veio na hora. Nossa, mano. Não vai para pesquisar isso aqui não. Não vai para pesquisar isso aqui não. Não vai para pesquisar isso aqui não. Não vai para pesquisar isso aqui não.